Cabeço... Cabeço, coceleram um tinta, velho. Vai, vai, vai. Bnbm... Sai, diabo. Beaca a cabeça, e para onde tu vai tá rolando? Tu sai com um refe? Hã, hunh . De barrigadilha onde... Como é? E onde ele menor que me vai para o naru, se rebe. Como é... frente é tu, já. Já, e que tu é uma bacana, porra, cê tinta. Ah, que eu sou a pêba. Cabeço, tu ninguém sorrindo a tia, ne? Eu tenho nenhuma milonga aqui. Quem é que eu não corde? e que a cabeça se rata e não se acuerda, é fatal mas lindo ela está privando de que de que haciéndose la difícil eu sei que por mim tu te deslites, mami diabos eu te vou levar uma pinta de la lecroza de França e tu vela, te vou ensinar por onde se mete o agua de coca com umas arturas que não está levando quem não está claro, claro e o que tu querias? aqui estão suas cervezas ponemelo aí, mami tu puderas daqui este é um amigo pequeno, é fatal para esses caños hondos se roubou toda a gringa que tu puderas daqui eu sei mas tu não pones nem pão de coaba de tua casa é que estão em ollas mira, mira que artura, mira e depois tem um dorzinho de leite de coca díquelo de coca já corta o bifo se vai gerar a memória eu não sou nilda tu não reflete ele põe a um aberso e esse montou isso é uma glasa de poca que eu consegui por lá e o churro é que isso é 4x5 isso é por todo o raro, meu friend subete aberso tá alto aí é dia isso é uma casa dentro olha, meu autoadulno me pôs um tintado duríssimo isso não se vê nada para dentro tu sabe que eu estou aqui churrando com quemife isso é uma máquina aqui tem que sentar-se com estilo mira com as pernas cruzadas como um de piantina sempre finas nunca finas eu nascido lá no lago cabezo que te está chamando lábio consciente aí lábio eu perdi um quarto anoche que não me melhora muito déjame ver eu teria que aportar moça dime, defunto não, não, não eu não vou para lá eu não vou para lá tenho que chequear minha renda porque tu sabes, bueno depende do que tu me ofereces eu perdi demasiado quarto contigo anoche se eu perdi 10 mil se está bem tu me la vende eu com isso diria que me mandou menudo isso foi vocês me confundiram foi cambia isso, cambia isso não, esse não era eu, não? claro que esse era a vocês nós vimos com umas lúbias que iam de mano e que nem fez andar com você já pule, todos nós falamos da casa de glacia molina a la macada já me tem no meio para separar dame la pista nunca segui oye, dale suéltalo, agora nunca seguidor eu simplesmente ser o líder que sou papi churro tu corre a mim e me escreve siga privado bonitilla, siga aí e me la guardo batolas apaga esse mierdo Wilson a ver, isso é o seu malismo é isso que não não vai mandar muito churro mas o que você está vendo já que é o pão tu vai ficar te frouxe camisa vintage L10 me está bajando uma graça vêm em uma camiseta duríssima por aqui meu monteiro vai ver o tenis eu compro mais grande para que tu saibas before se o puder pôner também não sei falar doce o copa before calle se mira, a música se põe mais alto quando não está brandonete pois se não porque você me olvidou sim, sim, sim dame com torola dame com torola como se te olvida vou seguir a conta também de camisa vintage L10 não te põe que não te vai mandar nada atenção sonida regalale duas camisas a tua marido que te ha quedado corta estamos aqui reportando de caminho para o paraíso cañão hondo estamos aqui com o cabezo fazendo pila de moco cabezo não é uma foto é um vídeo que eu estou gravando se põe assim quando você o saca daí me estou hilando cuenta cabezo cree que os bobos são dele mas eles são de Jalasca eu deixei dois mais cites no carro quem foi que se la bajou foi cabezo menores vámonos que estou direto mas o que está fazendo um vídeo em vivo não fatale que me estou cagando não está está duro cabezo não clarei me guabañas e que sua humildade não me abre porquera não, não, não quanto queres queres me guardar dá-lhe passo te pica me monte com a galeta depois esse que eu não ia coita a cabeça está duro oi 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 olha oi oi ir mirar os hólos ai peraikum não t esse que te põe essa luz como a calma de pólis o brilhós atenção aos tigres e que que são tigres e não tem nenhum os preta-meta não lhe dão agora se quedaram como uma conta de nómina sem fundo nunca tem um preço oi, como dizem? oi, corazon de acero vienes, eu tu taco sonilda que já tu não a quer o sonata e os bobos são meus entiérralo também Wilson me está pisando cun entiérralo também junto, é fatal aí também vai para a chirola que tu não vai para baixo foi o que me disse que o sonata é raveu quítame de meio você vai para baixo por angurioso nila que ele é para suelta a mi marido e chale tierra a mi marido valei com a pala ai, mi madre copa e me la suelta meu patrullo não tem problema contigo eu vou para baixo E se cultivar um amor e não é quedado só Já está gravando Rápido, 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 me busca o dinheiro, rápido Eu vendi água, castelleria, de uma vez mango, mi caderno Daulis tem um loco, disse no chino, no feca, no feca, no Que me gusta, mi caderneta, pelo, no feca, feca, no Le pite o colo Rápido, 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 me gusta o dinheiro, rápido Manga tu cubana, tu oro purista, anillo, cadena de todo eso Con la gente más duro, Darwis y Wheeler Pa que bote el cadernito ese a las radios Wilson está duro, te liga duro a ele Rala eso a ese mielo duro Ese chicharlo está suavecito La doña, trae o machete para chicle Wilson pelo, rala eso como um hombre Que no paga Que miel Yo solía de ser Cabezo, Cabezo, Baja la música Vamos a entrar o que ele quera E tu como se compuera Cabezo, eu tenho chofer Dá-me encerre na rola a mim Para que tu haga monjeca doce minutos Cabezo Ai lima, de um hombre que aprendi a manjar Cabezo, Baja la música Baja la música Baja, Baja la música Con tu e cachos Cabezo, Cabezo, Baja la música Como el pangallo cae La pica pica hace tatos 638, 639 Cabezo, sigue no usa tu lucro Ya se le venga a tu una figurita a mi 640 Güey, mi amor Dime a ver, negra No me hable mucho que tiene una bichuera Porque se quemen la bichuera, mami Me la pasé y fue mejor de gratis Si E te compro los audífonos De verdad Si Yo pensaba que ni vas a resolver Ah, pero es que tu crees que poca mierda Y lo mínimo es la, pero es que trabajas Claro, mami Preparate Como? Si, te toca Y no de que la Por favor Señores, yo tiene 27 minutos Que había una mata Quien junto a mi cosa Y la señal no me llega Dios mío, por favor Yo tengo que subir un video Mira, yo no he hablado con Kenife hoy Esa muerte me ha votado Señores, mandame esa señal Yo te le guayzai Nada más que Dios quiere Ay, me sacro de todo Alcambita que la ha visto Señores, ¿te qué era? Viento vacío Dios La semilla de cacuero Yo que iba para la iglesia Ay, Dios mío Y Cátel me pulaba Me pulaba Dile que yo no sabía besarlo Un hombre que se cria Comiendo mango En la finca de babino Ay, Cátel Que rico Toraz Urián, que tenemos que ir No, ya que es un chime 24-7 Ya la mujer lo tuyo Te va pelando Julián Julián Dime, dime Julián, tú estás como dobrao Yo firme No me doble Julián, déjate Qué mierda este hombre Dale, dale Que nosotros llegamos así Y yo Que se te va a caer Te va a caer Un niño Qué mierda Tú viste ese truco Yo, yo Yo te voy a llevar Un hotel Yo no voy a coger otro Ay, ay Julián, ¿qué va a decir la mujer Tú ya eres, tío? Ella no sabe Que yo no sirvo Ni para echárselo a la Kitty Ay Pero hasta Estoy hasta cómodo Aquí, ve Papi, ni la décima Frente va a ser año Oye Yo no soy informador Papi, ¿qué pasa? Tengo el corazón de acero Yo soy Superman Versión Picalonga Rapóxima Me voy a beber Iban a ver que ero que Y a Batman que se Quita la gomita ya Quita la gomita Batman Racaretto Buen faleceu Cabezo ¿Y esa porquería? Ah, no, porquería, ¿no? Eso es para protegerse Que ahí se lo ponen Exacto Bifo, tú siempre opinando Sin saber Ni más ni menos Je, je, je Yo voy a Batman de partners Yo le voy a hacer un cuento a usted Cuando se pega el COVID Eso sí, Cabezo Tiene que traerle esa maicocha Pa' todo Que voy a ver de una vez Bobo Ah, sí, de verdad Dile que me mande lo mío también Bifo, usted no manca uno Entonces quiere pegarse en todo Es que Cabezo es muy viva Bueno Quiere ligarlo todo él Ajá Pero es que tú eres IW Qué mierda Atención, Yaileni Atención Te traje los morenos Lavadito Ellos están lavados de cemento Pero están lavados Ahí es diablos Quiero que, mi amor Dile un saludito ahí a Yaileni Ahí Yaileni, mi amor Yo no tengo mucho dinero Pa' blindarte mi vida Pero tú sabes Yo te da mucho caliente Mucho amor Ya tú sabes Te va a llevar ahí Tu maestro constructor Negativa Vale y hielo Y a tú Ahí que estamos No